Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 16 Selena mergulhou a colher no mingau, provou, então jogou uma montanha de açúcar dentro. Gostam muito mais de tomarmos café da manhã juntas do que de sairmos no frio congelante. Ligeirinha, com a cabeça no colo de Selena, bufou alto. Acho que ela também, acrescentou a jovem sorrindo. Nehemi agargalhou baixo antes de dar uma mordida no pão. Parece que esta é a única hora do dia em que qualquer uma de nós consegue ver você, disse a princesa em Heliwi. Andei ocupada. Ocupada? Caçando os conquiscadores da lista do rei? Lançou um olhar significativo na direção dela. Então, deu outra mordida na torrada. O que quer que eu diga? Selena misturou o açúcar no mingau, concentrando-se nisso e não no olhar da amiga. Quero que me olhe nos olhos e diga que acha que sua liberdade vale esse preço. É por isso que anda tão irritadiço ultimamente? Nehemi apoiou a torrada. Como posso contar a meus pais sobre você? Que desculpas posso inventar que os convencerão de que minha amizade com o campeão do rei... Ela usou o termo da língua comum para as palavras, cuspindo-as como se fossem veneno. É de alguma forma algo honrável. Como posso convencê-los de que sua alma não está podre? Não percebi que precisava de aprovação dos pais. Você está em uma posição de poder e de conhecimento, mas mesmo assim apenas obedece. Obedece, não questiona e trabalha apenas por uma meta, sua liberdade. Selena balançou a cabeça e virou o rosto. Você se afasta de mim porque sabe que é verdade. E o que há de tão errado em querer minha liberdade? Não sofriu bastante para merecê-la? E daí que os meios sejam desagradáveis? Não vou negar que você sofreu, Elêntia, mas há milhares de outros que também sofreram e sofreram ainda mais. E eles não se vendem ao rei para conquistar o que também merecem. A cada pessoa que você mata, encontro menos desculpas para continuar sua amiga. Selena atirou a colher na mesa e caminhou batendo os pés até a lareira. Queria arrancar as tapeçarias e os quadros e quebrar todos os pequenos bibelôs e ornamentos idiotas que tinha comprado para decorar o quarto. Mais que tudo, só queria fazer com que Nehemia parasse de olhar para ela daquela forma. Como se Selena fosse tão ruim quanto o monstro que se sentava naquele trono de vidro. Ela respirou fundo uma vez, depois outra, buscando indícios de que havia mais alguém nos aposentos, então se virou. — Não matei ninguém — falou Selena baixinho. Nehemia ficou imóvel. — O quê? — Não matei ninguém. Ela permaneceu parada onde estava. Precisava da distância entre as duas para pronunciar as palavras corretamente. Fingi todas as mortes e ajudei-os a fugir. Nehemia passou as mãos pelo rosto, manchando o ouro em pó que havia passado nas pálpebras. Depois de um momento, abaixou os dedos. Os olhos castanhos e lindos estavam arregalados. — Você não matou uma única pessoa que ele ordenou? — Nenhuma. — E quanto a Archer, fim? — Ofereci uma troca a Archer. Dou até o fim do mês para ele colocar os negócios em ordem antes de fingir a própria morte e fugir. E ele me dá informações sobre os verdadeiros inimigos do rei. — Selene poderia contar o restante a Nehemia depois. Os planos do rei, as catacumbas na biblioteca, mas mencionar aquelas coisas agora só levantaria perguntas demais. Nehemia tomou um gole do chá, o líquido dentro da xícara derramando-o enquanto as mãos tremiam. — Ele amaterá se descobrir. — Selene olhou para as portas da varanda, onde um lindo dia arraiava no vasto mundo adiante. — Eu sei. — E essa informação que Archer vai lhe dar? O que fará com ela? Que tipo de informação é essa? — Selene rapidamente explicou o que ele havia lhe contado sobre as pessoas envolvidas no plano de colocar a herdeira perdida de terraça e de volta no trono. Contou até mesmo o que aconteceu com o Davis. O rosto de Nehemia ficou pálido. Quando Selene terminou, a princesa tomou mais um gole trêmulo de chá. — E você confia em Archer? — Acho que ele valoriza a vida mais do que qualquer outra coisa. — Ele é um cortesão. Como pode ter certeza de que é confiável? Selene voltou para a cadeira. Ligeirinha se alinhou entre os pés da dona. — Bem, você confia em mim? E eu sou uma assassina? — Não é o mesmo. Selene olhou para a tapeçaria na parede à esquerda e a cômoda de gavetas diante dela. — Enquanto estou contando tudo o que pode fazer com que eu seja executada, tem outra coisa que devo mencionar. Nehemia seguiu o olhar de Selene até a tapeçaria. Depois de um instante, a princesa arquejou. — Essa é... é Helena na tapeçaria, não é? Selene deu um sorriso torto e cruzou os braços. — Essa nem é a pior parte. — Conforme as duas seguiam para o mausoléu, Selene contou a Nehemia sobre tudo o que ocorrera entre ela e Helena desde o Shaoim. E todas as aventuras que tinham recaído sobre a assassina mostrou a sala em que Cain conjurara o Aidaque e, quando se aproximaram do mausoléu, Selene se encolheu ao se lembrar de um novo detalhe infeliz. — Trouxe uma amiga — Nehemia gritou. Selene cumprimentou a aldabra de bronze em forma de caveira. — Oi, morte — Nehemia se me encerrou os olhos para a caveira. — Como isto é — ela olhou por cima dos ombros para Selene. — Como isto é possível? — Feitiços antigos e besteiras — falou Selene interrompendo morte quando ele começou a recitar a história de como o rei Branon o criou. — Alguém usou um feitiço com as marcas de Wirt. — Alguém — disparou morte. — Esse alguém é — calha a boca — falou Selene e abriu a porta do mausoléu deixando Nehemia entrar. — Guarde isto para alguém que se importa — morte bufou. — Algo que parecia uma torrente violenta de xingamentos e os olhos de Nehemia brilharam quando as duas entraram no mausoléu. — É incrível — sussurrou a princesa olhando para as paredes onde as marcas de Wirt estavam escritas. — O que diz? — Morte — eternidade — monarcas — recitou Nehemia. — A disposição padrão de mausoléus. A princesa continuou se movendo pela sala enquanto Nehemia caminhava. Selene se apoiou em uma parede e afundou até o chão. Suspirando, esfregou o calcanhar contra uma das estrelas em alto relevo no chão, examinando a curva que descreviu na sala. — Será que formam uma constelação? Selene ficou de pé e olhou para baixo. Nove das estrelas formavam um padrão familiar, a libélula. As sobrancelhas dela se ergueram. Nunca tinha reparado antes. Alguns metros à frente, havia outra constelação no chão. A serpente alada. Estava na cabeça do sarcófago de Gavim. Um símbolo da casa de Adalã, assim como a segunda constelação no céu. Selene seguiu a linha que as formas compunham, entremeando-se pelo mausoléu. O céu noturno passou debaixo dos pés dela e, quando chegou à última constelação, teria batido na parede caso Nehemia não a tivesse segurado pelo braço. — O que foi? Selene afitava a última constelação no chão. — O cervo, senhor do norte, o símbolo de Terracen, o país natal de Helena. A constelação dava para a parede e o topo dela parecia apontar para cima, como se estivesse olhando para alguma coisa. Selene seguiu o olhar do cervo para cima, passando pelas dezenas de marcas de weird que cobriam a parede até que... — Por o weird! — Olhe isto! — disse ela, apontando. Um olho, não maior do que a palma da mão de Selene, estava encrustado na parede. Um buraco tinha sido feito no centro, uma perfuração perfeitamente construída que fora escondida com cuidado dentro do olho. A própria marca de weird formava um rosto e, enquanto o outro olho estava preenchido e liso, aquele tinha a iris oca. É apenas com o olho que se pode ver corretamente. De maneira alguma, ela poderia ter tanta sorte. Certamente não passava de uma coincidência. Acalmando a agitação crescente, Selene ficou na ponta dos pés para olhar dentro do olho. Como não tinha reparado naquilo antes, deu um passo para trás e... A marca de weird sumiu na parede. Então Selene piscou de novo na constelação e a marca ressurgiu. — Só dá para ver o rosto quando você está de pé sobre o cervo — sussurrou Nehemia. Selene passou as mãos sobre o rosto desenhado, sentindo qualquer fissura ou leve brisa que pudesse sugerir uma porta para a outra sala. Nada. Tomando o fôlego profundo, ficou na ponta dos pés e encarou o olho. A adaga empunhada, caso alguma coisa saltasse sobre ela. Nehemia deu uma risada baixa. E Selene se permitiu um sorriso ao colocar o próprio olho contra a pedra para olhar a escuridão. — Não havia nada. — Apenas uma parede distante, iluminada por um pequeno feixe de luar. — É só... só uma parede vazia. Isso faz algum sentido? — Selene estava tirando conclusões, tentando ver as coisas e fazer conexões que não estavam ali. Ela se afastou para que Nehemia pudesse ver por conta própria. — Morte! — gritou Selene enquanto a princesa olhava. — O que diabo é aquela parede? Alguma razão para ela estar ali faz sentido para você? — Não — respondeu Morte inexpressivo. — Não minta para mim. — Mentir para você? — Para você? — Ah! — Eu não poderia mentir para você. Você me perguntou se isso faz sentido e respondi que não. Precisa aprender a fazer as perguntas certas antes de receber as respostas certas. Selene honrou. — Que tipo de pergunta posso fazer para receber a resposta certa? Morte estalou a língua. — Não vou aturar isto. Volte quando tiver perguntas adequadas. — Promete que vai responder, então? — Sou uma aldabra. Não é da minha natureza fazer promessas. Nehemia se afastou da parede e revirou os olhos. — Não ouça as provocações dele. Não consigo ver nada também. Talvez seja apenas uma brincadeira. Castelos antigos estão cheios de besteiras com a única intenção de confundir e incomodar as gerações mais jovens. — Mas todas essas marcas de weirdo... Selene tomou um fôlego curto demais, então fez o pedido que andava contemplando havia algum tempo. — Você pode... pode me ensinar a lê-las? — Ihhh! Debochou o Morte do Corredor. — Tem certeza de que não é estúpida demais para entender? — Selene o ignorou. Não contara Nehemia sobre a última exigência de Helena para descobrir a fonte do poder do rei, porque sabia qual seria a resposta da princesa. Ouça a rainha morta. Mas as marcas de weirdo pareciam tão conectadas a tudo de alguma forma, mesmo aquela charada do olho e aquela parede enganosa e idiota. E talvez, se Selene aprendesse como usar as marcas, pudesse destrancar a porta de ferro na biblioteca e descobrir alguma resposta atrás dela. — Talvez... talvez só o básico. Nehemia sorriu. — O básico é o mais difícil. Utilidade de lado. Era uma língua secreta, esquecida. Um sistema para acessar um poder estranho. — Quem não iria querer aprender sobre elas? — Lições matinais em vez das caminhadas, então? Nehemia sorriu. E Selene sentiu uma pontata de culpa por não ter contado a ela sobre as catacumbas quando a princesa respondeu. — É claro! Quando saíram, Nehemia passou alguns minutos estudando morte, na maior parte fazendo perguntas sobre o feitiço que o criou, que morte alegou ter esquecido. Depois alegou que era pessoal demais e, por fim, que não era da conta de Nehemia. Depois que a quase infinita paciência de Nehemia se esgotou, as duas xingaram morte, audivelmente, e dispararam de volta para cima, onde Ligeirinha esperava ansiosamente no quarto. A cadela se recusava a colocar as patas na passagem secreta, provavelmente por causa de algum vedor pútrido deixado por Cain, sua criatura. Nehemia conseguira levá-la para baixo. Depois que a porta foi fechada e escondida, Selene se recostou contra a escrivaninha. O olho no mausoléu não tinha sido a solução da charada. Agora se perguntava se Nehemia poderia entender melhor do que se tratava. — Encontrei um livro sobre Marcas de Weed no escritório de Davis — contou Selene. Não sei se é uma charada ou um provérbio, mas alguém escreveu isto no verso da quarta capa. É apenas com o olho que se pode ver corretamente. Nehemia franziu a testa. — Parece o absurdo que algum Lorde desocupado para mim. — Mas acha que é apenas coincidência que ele fosse parte desse movimento contra o rei e tivesse um livro sobre Marcas de Weed? E isso é algum tipo de charada sobre elas? Nehemia riu com o escárnio. E se Davis nem estivesse nesse grupo? Talvez Archer tenha confundido as informações. Aposto que aquele livro estava lá havia anos e aposto que Davis nem sabia que existia. Ou talvez ele tivesse visto em uma livraria e comprou para parecer ousado. — Mas talvez não. E quem sabe Archer sabia de alguma coisa? Selene o interrogaria da próxima vez que o visse. Ela brincou com a corrente do amuleto. Então esticou o corpo como um eixo, o olho. — Acha que pode ser este olho? — Não — falou Nehemia. — Não seria tão fácil assim. — Mas — Selene se desencostou da escrivaninha. — Confie em mim — disse Nehemia. — É uma coincidência. Assim como aquele olho na parede. O olho. Pode se referir a qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Estampar olhos por todas as coisas costumava ser bastante popular séculos atrás. Como um amuleto contra o mal. Você vai enlouquecer, Elentia. Posso fazer alguma pesquisa sobre o assunto, mas talvez leve um tempo até que encontre algo. O rosto de Selene esquetou. Tudo bem. Talvez estivesse errada. Não queria acreditar em Nehemia. Não queria pensar que a charada pudesse ser tão impossível de solucionar, mas... A princesa sabia muito mais sobre conhecimentos antigos do que ela. Então Selene se sentou à mesa do café da manhã de novo. O mingau tinha esfriado, mas ela o comeu mesmo assim. — Obrigada — disse Selene entre colheradas. Quando Nehemia se sentou de novo também. — Por não explodir comigo. Nehemia gargalhou. — Elentia. Estou sinceramente surpresa por ter me contado. Ouviram a porta abrindo e fechando e em seguida passos. Então Filipa bateu e entrou apressada carregando uma carta para Selene. — Bom dia, lindas moças — cantarolou ela, fazendo Nehemia sorrir. — Uma carta para a nossa mais estimada campeã. Selene sorriu para Filipa e pegou o envelope. O sorriso dela aumentou enquanto li o conteúdo depois que a criada se foi. — É de Asher — contou Selene Nehemia. Ele me deu alguns nomes de pessoas que podem estar envolvidas nesses movimentos. — Pessoas associadas a Davis. Ela ficou um pouco chocada por Asher arriscar colocar tudo em uma carta. Talvez precisasse ensinar uma coisinha ou outra sobre a escrita em código a ele. Contudo, Nehemia tinha parado de sorrir. — Que tipo de homem simplesmente entrega essa informação como se não fosse nada além de fofoca matinal? — Um homem que quer a liberdade e se encheu de servir porcos. Selene dobrou a carta e ficou de pé. — Se os homens naquela lista fossem como Davis, então talvez entregá-los ao rei e usá-los como vantagem não fosse tão ruim. — Devo me vestir. Preciso ir à cidade. Ela estava a meio caminho do vestuário quando se virou. — Teremos a primeira lição no café da manhã amanhã. Nehemia sentiu atacando a comida de novo. — Selene levou o dia inteiro para caçar os homens. Descobriram onde moravam, com quem falavam, com quem bem protegidos eram. Nada disso levou a qualquer coisa útil. Estava cansada, mal-humorada e com fome quando voltou arrastando os pés para o castelo ao pôr do sol. E seu humor apenas piorou quando chegou aos seus aposentos e encontrou um bilhete de Shaul. O rei ordenara que ela ficasse de serviço como guarda mais uma vez para o baile real naquela noite. Capítulo 17 Shaul sabia que Selene estava de mau humor sem nem precisar falar com ela. Na verdade, não ousara falar com a assassina desde antes de o baile começar. Apenas a posicionou do lado de fora, no pátio, escondida nas sombras de uma pilastra. Algumas horas na noite de inverno a acalmariam. Do lugar em que estava do lado de dentro, escondido em um nicho perto de uma entrada de criados, ele conseguia ficar de olho no baile reluzente diante de si. Bem como na assassina, montando guarda do lado de fora das portas enormes da varanda. Não que não confiasse nela, mas quando Selene estava de mau humor daqueles, ele sempre ficava inquieto também. No momento, ela estava encostada na pilastra com os braços cruzados e não escondida nas sombras como Shaul ordenara. Ele conseguia ver os espirais da respiração de Selene se condensando no ar noturno e o luar refletindo no cabo de uma das adagas que ela carregava na lateral do corpo. O salão de baile tinha sido decorado em tons de branco e azul glacial, com detalhes de seda suspensos no teto e ornamentos de vidro pendentes entre eles. Era algo saído de um sonho de inverno, e era, em homenagem a Holly, entre tantas pessoas, algumas horas de entretenimento e uma pequena fortuna gasta por um garoto que, no momento, estava empurrado no pequeno trono de vidro, enfiando doces garganta abaixo enquanto a mãe sorria para ele. Shaul jamais contaria a Dória, mas temia o dia em que Holly se tornasse um homem. Uma criança mimada era bem fácil de lidar, mas um líder mimado e cruel seria outra questão totalmente diferente. O capitão esperava que, junto com o príncipe herdeiro, conseguisse impedir qualquer corrupção que já apodrecia no coração de Holly, depois que Dorian subisse ao trono. O herdeiro estava na pista de dança, cumprindo sua obrigação com a corte e a coroa ao dançar com qualquer dama que exigisse sua atenção. Isso, como era de surpreender, incluía quase todas elas. Dorian interpretava bem esse papel e sorria entre as valsas. Um parceiro gracioso e competente sem jamais reclamar ou recusar qualquer dama. A dança acabou. Dorian fez uma reverência para a parceira e, antes que pudesse dar um passo, outra dama da corte fazia reverência diante dele. Se Shaul estivesse no lugar do príncipe, teria se encolhido, mas Dorian apenas sorriu, aceitou a mão da dama e a deslizou pelo chão. Shaul olhou para fora de novo e se imperdigou. Selena não estava perto da pilastra. Ele conteve um grunhido. No dia seguinte, teria uma bela e longa conversa sobre regras e as consequências de abandonar os pontos durante os deveres de vigilância. Uma regra que ele também estava quebrando, percebeu o capitão ao sair do reservado e passar pela porta que tinha sido deixada entreaberta, possibilitando a entrada de ar fresco no salão de bale abafado. Para que diabo de lugar ela fora? Talvez Selena tivesse, de fato, visto algum sinal de problema. Não que algum dia já tivesse ocorrido um ataque ao palácio e nem que alguém fosse idiota o suficiente para tentar durante um baile real. Mas, mesmo assim, ele colocou a mão no cabo da espada quando se aproximou das colunas no alto das escadas que conduziam ao jardim congelado. Selena estivera de pé bem ali e... Shaul a avistou. Bem, ela certamente havia abandonado o posto, mas não para encarar algum potencial ameaça. Shaul cruzou os braços. Selena havia abandonado o posto para dançar. A música estava alta o suficiente para alcançá-los do lado de fora e na base dos degraus. Selena valsava consigo mesma. Ela até mesmo segurava a ponta do manto preto com uma das mãos como se fosse a saia de um vestido de baile. A outra mão apoiava no braço de um parceiro invisível. Shaul não sabia se ria, gritava ou apenas voltava para dentro e fingia não ter visto. Selena se virou, um movimento giratório elegante que a levou a encarar o capitão e parar de súbito. Bem, a última opção não era mais uma possibilidade. Rir ou gritar, então, embora nenhuma das duas parecesse apropriada naquele momento. Mesmo sob o luar, ele conseguia ver a expressão fechada de Selena. — Estou entediada até a alma e quase morta de frio — disse ela soltando o manto. Shaul permaneceu no alto da escada observando-a. — E a culpa é sua — continuou a assassina, enfiando as mãos nos bolsos. — Você me obrigou a vir aqui e alguém deixou a porta da varanda aberta, então eu pude ouvir toda esta música linda. A valsa ainda tocava preenchendo com som o ar congelado ao redor dos dois. — Eu devia mesmo reconsiderar de quem é a culpa. Foi como colocar um homem faminto diante de um banquete e dizer a ele para não comer. O que, aliás, você de fato fez quando me obrigou a ir àquele jantar de estado. Ela estava tagarelando e o rosto de Selena parecia sombrio o suficiente para que Shaul soubesse que a jovem estava mais do que morta de vergonha por ter sido surpreendida. O capitão mordeu o lábio para evitar um sorriso e desceu os quatro degraus até o caminho de cascalha do jardim. — Você é a melhor assassina de Erileia, mas mesmo assim não aguenta ficar algumas horas de guarda. — O que tem para vigiar? — gruniu ela. — Casais saindo de fininho para se agarrar entre as sebes? Ouça o Alteza Real dançando com toda a dama solteira. — Está com ciúme? Selena soltou uma risada. — Não! Pelos deuses, não! Mas não posso dizer que seja particularmente divertido observá-lo ou observar qualquer um deles se divertindo. — Acho que tenho mais ciúme daquele bufê gigante que ninguém nem toca. Shaul deu uma risada e ergueu o rosto para as escadas. Para o pátio e as portas do salão de baile, além dele, já devia ter entrado. Mas ali estava o capitão, ultrapassando aquele limite do qual não conseguia manter distância. Shaul conseguira não ultrapassar o limite na noite anterior, embora ver Selena chorar durante a música de Hannah Goldsmith o tivesse comovido tão profundamente que era como se houvesse encontrado uma parte sua que nem sabia que faltava. Shaul fizeram os dois correrem mais um quilômetro e meio naquela manhã, não para puni-la, mas porque não conseguia parar de pensar no modo como ela olhava para ele. Selena suspirou alto e avaliou a lua. Estava tão intensa que ofuscava as estrelas. Ouvia a música e só queria dançar por alguns minutos, apenas para esquecer tudo por uma valsa e fingir ser uma garota normal, então. Ela olhou para Shaul, desta vez com raiva. — Vá em frente, Rosne, e brigue comigo por causa disto. Qual será a minha punição? Mais quatro quilômetros e meio amanhã? Uma hora de treino? Tortura na roda? Havia um tipo de amargura desesperada nas palavras dela que não foi bem recebida por Shaul. E, sim, teriam uma conversa sobre abandonar os postos, mas, agora, naquele momento, Shaul ultrapassou o limite. — Dance comigo! Disse ele e estendeu a mão para ela. Selena encarou a mão estendida de Shaul. — O quê? O luar refletiu nos olhos dourados dele. O que os fazia brilhar? — O que você não entendeu? — Nada, tudo. Porque, quando ele disser aquilo, não tinha sido da forma como Dorian a chamara para dançar no bole de Uli. Este tinha sido apenas um convite, mas o de Shaul, a mão dele, continuava estendida na direção dela. — Até onde me lembro? — falou Selena, erguendo o queixo. — No Iuli, eu chamei você para dançar e você recusou imediatamente. Disse que era perigoso demais que fôssemos vistos dançando juntos. — As coisas estão diferentes agora. De novo, mais uma afirmação com sentido implícito, que Selena não podia começar a decifrar no momento. A garganta dela se apertou e a assassina olhou para a mão estendida de Shaul, marcada por calos e cicatrizes. — Dance comigo, Selena! Disse ele novamente à voz rouca. Quando os olhos dela encontraram os de Shaul, Selena se esqueceu do frio e da lua, e do palácio de vidro que se erguia sobre eles. A biblioteca secreta e os planos do rei e morte e Helena se dissiparam. Selena aceitou a mão de Shaul e havia apenas a música e o capitão. Os dedos dele estavam quentes. Mesmo através das luvas, Shaul deslizou a outra mão ao redor da cintura de Selena que apoiou uma das mãos sobre os braços dele. Ela ergueu o rosto para o capitão quando começaram a se mover. Um passo lento entre um outro e outro, entrando devagar no ritmo constante da valsa. Shaul a encarou de volta. Nenhum dos dois sorria. De alguma forma, estavam além de sorrisos naquele momento. A valsa se dissolveu, mais alta, mais rápida, e Shaul guiou Selena pela música sem hesitar. A respiração dela ficou irregular, mas Selena não conseguia tirar os olhos do capitão. Não conseguia parar de dançar. O luar e o jardim e o brilho dourado do salão do baile se tornaram um só burrão. Agora há quilômetros de distância. Jamais seremos um garoto e uma garota normais, não é? Selena conseguiu dizer. Não. Sussurrou Shaul os olhos incandescentes. Nós seremos. E então a música explodiu ao redor dos dois, e Shaul a levou com um ritmo, girando-a de modo que o manto se abrisse ao redor do corpo dela. Cada passo era impecável, letal, como aquela primeira vez que os dois lutaram no treino tantos meses antes. Ela conhecia todos os movimentos dele, e Shaul conhecia os de Selena como se os dois tivessem dançado aquela valsa juntos a vida inteira, mais rápido, sem titubear, sem desviar os olhos. O resto do mundo se calou, até virar nada. Naquele momento, depois de dez longos anos, Selena olhou para o capitão e percebeu que estava em casa. Dorian Aviliard estava na janela do salão de baile, observando Selena e Shaul dançarem no jardim à frente. Os mantos escuros flutuando ao redor deles, como se não fossem mais do que dois espectros girando no vento. Depois de horas dançando, Dorian finalmente conseguiu se livrar das damas que exigiam sua atenção, e fora até a janela obter o tão necessário ar fresco. O príncipe pretendia ir para fora, mas então os viu. Aquilo fora o suficiente para impedir seus passos, mas não o bastante para fazê-lo dar as costas. Ele sabia que deveria, deveria dar as costas e fingir que não tinha visto, porque embora fosse apenas uma dança, alguém parou ao lado de Dorian, e ele olhou o tempo de ver Nehemia na janela. Depois de meses sumida da corte por causa do massacre e dos rebeldes de Heliwi, ela aparecera naquela noite. Estava esplendorosa em um vestido cobalto com detalhes em fios de ouro, o cabelo preso e trançado por uma pequena coroa no alto da cabeça. Os delicados brincos dourados da princesa reluziam a luz do candelabro, atraindo a atenção de Dorian para o pescoço elegante. Era facilmente a mulher mais deslumbrante do salão de baile, e o príncipe não deixara de notar quantos homens e mulheres a observavam a noite toda. Não cause problemas a eles, falou Nehemia baixinho, o sotaque ainda carregado, mas muito melhor desde que chegar a forte da fenda. Dorian ergueu uma sobrancelha, Nehemia traçou um desenho invisível no painel de vidro. Você e eu sempre nos destacaremos? Sempre teremos? Ela buscou a palavra. Responsabilidades. Sempre teremos fardos que ninguém mais poderá entender? Que eles? A princesa inclinou a cabeça na direção de Shaul e Selena. Jamais entenderão. E se entendessem, não os iriam querer. Eles não nos iriam querer, e isso quer dizer. Shaul girou Selena, que deslizou suavemente pelo ar antes de cair de volta nos braços do capitão. Já decidi seguir em frente. Falou Dorian igualmente baixo. Era a verdade? O príncipe acordara naquela manhã sentindo-se mais leve do que se sentia em semanas? Nehemia sentiu. O ouro e as joias nos cabelos tilintaram. Então agradeço por isso. Ela desenhou outro símbolo na janela. Seu primo Roland me disse que seu pai aprovou os planos do conselheiro Mullison para encher as celas de Calacula, para expandir o campo de trabalhos forçados para acomodar mais pessoas. Dorian manteve o rosto inexpressivo. Havia olhos demais sobre os dois. Roland lhe contou isso? Nehemia desceu a mão da janela. Ele quer que eu conte ao meu pai que apoio esses planos para eu conseguir que ele torne a expansão o mais fácil possível. Recusei-me. Roland diz que haverá uma reunião do conselho amanhã na qual votarão os planos de Mullison. Não tenho permissão de participar. Dorian se concentrou na própria respiração. O Roland não tinha direito de fazer isso. Nada disso. Você os impedirá, então? Os olhos escuros de Nehemia estavam fixos no rosto do príncipe. Fale com seu pai na reunião do conselho. Convença os outros a dizer não. Ninguém, a não ser Selena, ousava falar com ele daquela forma. Mas a ousadia de Nehemia não teve nada a ver com a resposta de Dorian que foi não posso. O rosto ficou quente quando as palavras saíram. Mas era verdade? Dorian não podia combater Calacula? Não sem causar muitos problemas tanto para si mesmo quanto para Nehemia. Ele já havia convencido o pai a deixar Nehemia em paz. Exigir que o rei fechasse Calacula poderia obrigá-lo a escolher um lado e fazer uma escolha que destruiria tudo o que tinha. Não pode ou não fará? Dorian suspirou, mas Nehemia o interrompeu. Se Selena fosse enviada para Calacula, você a libertaria? acabaria com o campo? Quando atirou de Endovier, pensou duas vezes a respeito dos milhares que deixou para trás? Dorian tinha pensado, mas não por tanto tempo quanto deveria. Inocentes trabalham e morrem em Calacula e Endovier. Aos milhares, pergunte a Selena sobre os túmulos que cavam lá. Príncipe. Olhe para cicatrizes nas costas dela e perceba que o que ela enfrentou é uma bênção comparado ao que a maioria enfrenta. Talvez Dorian tivesse apenas se acostumado com o sotaque, mas poderia jurar que Nehemia falava com mais clareza. A princesa apontou para o jardim, para Selena e Shaul que haviam parado de dançar e estavam conversando agora. Se ela fosse enviada de volta, você a libertaria? É claro que sim, respondeu Dorian cuidadosamente. Mas é complicado. Não há nada complicado. É a diferença entre certo e errado. Os escravos naqueles campos têm pessoas que os amam exatamente como você amava minha amiga. Dorian olhou ao redor. Damas observavam ansiosamente por trás dos leques e até a mãe dele reparava na conversa longa entre os dois. Do lado de fora, Selena retomara ao posto ao lado da pilastra. No outro canto do salão, Shaul passou por uma das portas do pátio e ocupou seu lugar no nicho, o rosto inexpressivo como se a dança jamais tivesse acontecido. Este não é o lugar para esta conversa. De Rêmio encarou por um bom tempo antes de a sentir. Você tem poder, príncipe, mais poder do que percebe. ela tocou o peito de Dorian desenhando um símbolo ali também e algumas das damas da corte arquejaram, mas os olhos de Nehemia estavam fixos em Dorian. Está dormente, sussurrou ela, dando um tapinha no coração dele. Aqui, quando a hora chegar, quando ele despertar, não tenha medo. Nehemia tirou a mão e deu um sorriso triste para o príncipe. Quando chegar a hora, vou ajudá-lo. Com isso, ela foi embora. Os membros da corte abriram o caminho, depois fecharam a trilha deixada por Nehemia. Dorian encarava as costas da princesa, questionando o que as últimas palavras dela tinham significado. É porque, quando Nehemia os pronunciou, algo antigo e dormente bem no fundo dele abriu um olho. Capítulo 18 Selene estava sentada na sala de estar da mansão de Archer, franzindo a testa para a lareira que crepitava. Não tocara no chá que o mordomo havia servido para ela na mesa baixa de mármore, embora, obviamente, tivesse se servido de dois profiteroles e uma torta de chocolate enquanto esperava que Archer retornasse. Poderia ter voltado depois, mas estava congelando do lado de fora e, depois de ficar como vigia na noite anterior, estava exausta e precisava de qualquer coisa que a distraísse de reviver aquela dança com Shaul. Depois que a valsa terminou, ele apenas disse a ela que se abandonasse o posto mais uma vez, o capitão abriria um buraco no gelo do lago de trutas e a jogaria dentro. Então, como se não tivesse acabado de dançar com Selena de um modo que fez os joelhos dela tremerem, Shaul voltou para dentro marchando e a deixou que ela sofresse no frio. Talvez tivesse apenas imaginado a coisa toda, talvez o argélido da noite a tivesse tornado idiota. Selena estivera distraída durante a primeira aula sobre as marcas de Weed com Nehemi naquela manhã e garantira muitos sermões como consequência. Ela copou a língua complexa e sem sentido. Aprender algumas línguas antes o suficiente para se virar em lugares onde as leis da língua de Adarlan ainda não tinham se enraizado. Mas marcas de Weed eram completamente diferentes. Tentar aprendê-las enquanto também tentava desvendar o labirinto que era Shaul Westfall era impossível. A assassina ouviu a porta da frente abrir, palavras abafadas, passos apressados e então o lindo rosto de Asher surgiu. Apenas me deu um minuto para me lovar. Selena ficou de pé. Isso não será necessário. Não vou tomar muito tempo. Os olhos verdes de Asher brilharam, mas ele entrou na sala de estar fechando a porta de Mogno atrás de si. Sente-se, falou Selena, sem se importar muito que aquela fosse a casa de Asher. Ele obedeceu, sentando-se na poltrona diante do sofá. O rosto do cortesão estava vermelho pelo frio, o que fazia aqueles lindos olhos parecerem ainda mais verdes. Selena cruzou as pernas. se seu mordomo não parar de ouvir pelo buraco da fechadura, vou cortar as orelhas dele e as enfiar goela abaixo. Houve uma tosse abafada, seguida por passos recuando. Depois que teve certeza de que mais ninguém ouvia, Selena recostou nas almofadas do sofá. Preciso de mais que uma lista de nomes. Preciso saber o que exatamente. Estão planejando e quantos sabem sobre o rei. O rosto de Asher empalideceu. Preciso de mais tempo, Selena. Ainda resta um pouco mais que três semanas. Me dê cinco. O rei só me deu um mês para matar você. Já tenho dificuldades em convencer as pessoas de que você é um alvo difícil. Não posso dar mais tempo. Mas preciso desse tempo para encerrar as coisas aqui em Forte da Fenda e conseguir mais informações para você com Davis morto. Estão todos sendo cuidadosos. Ninguém está falando. Ninguém ousa sussurrar nada. Sabem que Davis foi um erro? Erros acontecem o suficiente em Forte da Fenda para sabermos que a maioria é tudo menos um erro. Asher passou a mão pelos cabelos. Por favor, só um pouco mais de tempo. Não tenho tempo para lidar. Preciso de mais do que nome Asher. E quanto ao príncipe herdeiro e o capitão da guarda, talvez tenham a informação de que precisa. Você é próxima dos dois, não é? Selena exibiu os dentes para o cortesão. O que sabe sobre eles? Asher lançou um olhar firme e cauteloso para ela. Acho que não reconheci o capitão da guarda no dia em que você por acaso esbarrou em mim do lado de fora da Wilson. A atenção dele se voltou para a lateral do corpo de Selena, onde a mão dela estava sobre uma adaga. Contou a ele sobre seu plano de me manter vivo? Não, falou Selena, a mão relaxando sobre a adaga. Não, não contei, não quero envolvê-los. ou é porque não confia de verdade em nenhum dos dois? Ela ficou de pé. Não presuma que sabe qualquer coisa sobre mim, Asher. Selena saiu batendo os pés até a porta e a escancarou. O mordomo não estava mais à vista. Ela olhou por cima do ombro para Asher, cujos olhos estavam arregalados ao observá-la. Você tem até o fim de semana, seis dias, para conseguir mais informações para mim. se não me der nada até então, minha próxima visita não será nem de perto tão agradável. Sem dar tempo para que o cortesão respondesse, Selena disparou para fora da sala, pegou o manto do armário da entrada e voltou caminhando para as ruas gélidas da cidade. Os mapas e os números diante de Dorian só podiam estar errados, só podia ser brincadeira, pois de maneira nenhuma, Calacula tinha tantos escravos assim. Sentado na longa mesa na câmara do conselho do pai, Dorian olhou para os homens ao redor. Ninguém parecia surpreso, ninguém parecia chateado. O conselheiro Mullison, que adquirira um interesse especial por Calacula, estava praticamente sorridente. Ele devia ter lutado para conseguir que Nehemia participasse daquela reunião do conselho, mas provavelmente não havia nada que ele pudesse dizer naquele momento que tivesse qualquer impacto em uma decisão que claramente já havia sido feita. O pai de Dorian dava um leve sorriso para Roland, a cabeça apoiada sobre o punho fechado. O anel preto na mão do rei brilhava a luz fraca da lareira bestial. Aquela abertura em formato de boca que parecia pronta para lugar ao lado de Periton. Roland gesticulou para o mapa. Outro anel preto reluzia na mão dele, o mesmo que Periton usava. Como podem ver, Calacula não comporta o atual número de escravos. Tem tantos que nem mesmo cabem nas minas do jeito que está. Embora alguns cabem novos depósitos, o trabalho ainda estagnado. Roland sorriu. Buzz pouco mais ao norte, bem ao longo do limite sul da floresta de Carvalhal, nossos homens descobriram um depósito de ferro que parece cobrir uma grande área. É próximo bastante de Calacula para que possamos erguer alguns novos prédios para abrigar vigias e cavatadas adicionais. Prender ainda mais escravos, se quisermos e começar o trabalho imediatamente. Murmúrios impressionados e um aceno do rei para Roland fizeram com que o maxilar do príncipe se contraísse. Três anéis combinando, três anéis pretos para significar o que? Que estavam de alguma forma ligados um ao outro? Como Roland ultrapassar as defesas do rei e de Periton tão rapidamente? Por causa do apoio a um lugar como Calacula? As palavras de Neheme na noite anterior continuavam suando na cabeça de Dória. Ele vira cicatrizes nas costas de Selene de perto, uma confusão violenta de pele que o deixara doente de ódio ao olhar. Quantos como ela apodreciam naqueles campos de trabalho forçados? E onde dormirão os escravos? Perguntou Dorian de repente. Vai construir abrigo para eles também? Todos, inclusive o rei, se viraram para olhar para o príncipe, mas Roland apenas ter de ombros. São escravos? Por que abrigá-los quando podem dormir nas minas? Assim não poderíamos tempo levando-os para dentro e para fora todos os dias? Mas murmúrios e acenos, Dorian encarou o primo. Se temos um excedente de escravos, então por que não libertar alguns? Certamente não são todos rebeldes e criminosos. Um grunido ao fundo da mesa, seu pai. Cuidado com a língua, príncipe. Não era um pai se dirigindo ao filho, mas um rei ao herdeiro. Mesmo assim, aquele ódio frio crescia e Dorian continuava vendo as o corpo magro demais no dia em que atiraram de Endovier. O rosto macilento e a esperança e o desespero misturado nos olhos dela. Dorian ouviu as palavras de Nehemia. O que ela enfrentou é uma benção comparado ao que a maioria enfrenta. Dorian olhou para o pai à ponta da mesa, cujo rosto estava sombrio com irritação. Esse é o plano. Agora que conquistamos o continente, vai jogar todos em Calacula ou em Dovier até não restar ninguém além das pessoas de Adarlan nos reinos? Silêncio. O ódio o arrastou até o lugar onde havia sentido aquela pontada de poder antigo quando Nehemia tocou seu coração. Se continuar puxando a coleira, vai arrebentar. Falou Dorian ao pai, então olhou pela mesa para Roland e Mullison. Que tal vocês passarem um ano em Calacula e quando tiverem terminado podem se sentar aqui e me contar sobre os planos de expansão? O pai dele bateu as mãos na mesa chacoalhando copos e jarras. Você tomará cuidado com o que diz príncipe ou será expulso desta sala antes da votação. Dorian se levantou do assento. De Reme permitira. Já ouviu bastante. Disparou Dorian para o pai, para Roland e Mullison, para Periton e para todos os lordes e homens da sala. Querem meu voto? Então aqui está. Não, nem em mil anos. O rei gruniu, mas o príncipe já havia atravessado o piso de mármore vermelho, passado por aquela lareira horrorosa pelas portas e entrava nos corredores iluminadas do castelo de vidro. Ele não sabia onde ia, apenas que sentia um frio congelante, um frio que alimentava o ódio tranquilo e reluzente. Desceu lance após lance de escadaria em direção ao castelo de pedra, então seguiu por longos corredores e escadas estreitas até encontrar o salão esquecido, onde não havia olhos para vê-lo erguer o punho e socar a parede. A pedra rachou sobre sua mão, não uma rachadura pequena, mas como uma teia de aranha que continuou crescendo e crescendo em direção à janela à direita até que a janela explodiu. Vidro desabou por toda parte enquanto Dorian se aguechava protegendo a cabeça. O ar entrou em uma lufada tão frio que seus olhos ficaram embaçados, mas o respirando, respirando, respirando enquanto o ódio escorria de dentro dele. Não era possível. Talvez tivesse apenas acertado a parede no lugar errado e aquela porcaria fosse tão antiga que só estava à espera de algo assim acontecer. Jamais tinha ouvido falar da pedra rachando daquela forma, espalhando-se como algo vivo e então a janela com o coração acelerado, Dorian tirou as mãos da cabeça e olhou para elas. Não havia um hematoma ao corte, nem mesmo um traço de dor, mas ele havia acertado aquela parede com tanta força que tinha. Poderia ter, deveria ter, quebrado a mão, mas os nós de seus dedos estavam ilesos, apenas brancos, por serrar os punhos com força. Com as pernas trêmulas, o príncipe levantou-se e examinou o dano. A parede havia rachado, mas permanecia intacta. A antiga janela, no entanto, se estilhaçara completamente, e ao redor dele, ao redor de onde havia se agachado, um círculo perfeito, livre de estilhaço, como se o vidro e a madeira tivessem coberto tudo, menos ele. Não era possível, porque a magia, a magia, Dorian caiu de joelhos e se sentiu violentamente enjoado. Aninhada no sofá ao lado de Shaul, Selena tomou um gole do chá e franziu a testa. Não pode contratar um criado como Filipa para que alguém possa nos trazer doces? Shaul ergueu uma sobrancelha. Você não fica mais em seus aposentos? Não, não se pudesse evitar. Não com Helena e morte e toda aquela loucura, há apenas uma porta secreta de distância. Normalmente teria buscado refúgio na biblioteca, porém, não mais. Não quando a biblioteca tinha tantos segredos que faziam sua cabeça girar ao pensar neles. Por um momento, ela se perguntou se Nehemia tinha descoberto alguma coisa sobre a charada no escritório de Davis. Precisaria perguntar à princesa no dia seguinte. Ela chutou as costelas de Shaul com o pé coberto por uma meia. Só estou dizendo que gostaria de um bolo de chocolate de vez em quando. Ele fechou os olhos. E uma torta de maçã e um pedaço de pão e uma panela de cozido e uma montanha de biscoito e um... Ele gargalhou quando Selena colocou o pé no rosto do capitão e empurrou. Shaul segurou o pé e não soltou quando ela tentou puxar a perna de volta. Não ganhei o direito de comer tanto que quiser sempre que quiser. Ela desensiliou o pé da mão de Shaul quando o sorriso sumiu do rosto dele. Sim. Falou Shaul baixinho a voz quase inaudível sobre o fogo que estalava. Ganhou. Depois de alguns instantes de silêncio Shaul se levantou e foi até a porta. Selena se sentou apoiada nos cotovelos. Aonde vai? Ele abriu a porta. Pegar bolo de chocolate para você. Depois que o capitão voltou e dos dois comerem metade do bolo que Shaul roubara da cozinha, Selena se deitou de volta no sofá, a mão sobre a barriga cheia. Shaul já estava estirado nas almofadas, dormindo profundamente. Ficar acordado até o meio da noite no baile e depois acordar para a corrida ao vorecer naquela manhã tinha sido exaustivo. Por que simplesmente não cancelar a corrida? Sabe, as cortes nem sempre foram assim, disseram Nehemia. Houve um tempo em que as pessoas valorizavam a honra e a lealdade. Quando servir o monarca não era uma questão de obediência e medo? Acha que outra corte como aquela poderia se erguer novamente? Selene não responder à princesa. Não quisera conversar sobre aquilo, mas a olhar para Shaul ali, para o homem que era e para o homem que ainda vivia a ser? Sim, pensou ela. Sim, Nehemia poderia se erguer novamente se pudesse encontrar mais homens como ele. Mas não em um mundo com aquele rei, percebeu Selene. Ele destruiria uma corte como aquela antes que Nehemia conseguisse reunir uma. Se o rei sumisse, a corte com que a princesa sonhava poderia mudar o mundo. Aquela corte poderia desfazer o estrago de uma década de brutalidade e terror, poderia restaurar as terras destruídas pela conquista e renovar os corações dos reinos que haviam se desfeitos quando Adalã invadira. E nesse mundo Selene engoliu em mas talvez ali pudessem construir uma vida própria. Ela queria essa vida porque embora o capitão tivesse fingido que nada havia acontecido depois da dança na noite anterior, algo acontecer assim, e talvez Selene tivesse levado aquele tempo todo para perceber mas aquele homem ela queria uma vida com ele. O mundo com o qual Nehemia sonhava e um mundo que Selene às vezes ousava se permitir considerar não passava de um retalho de esperança e uma lembrança do que os reinos foram um dia, mas talvez o movimento rebelde soubesse mesmo sobre os planos do rei e como destruí-los, como destruir o rei com ou sem a ela em Galáctenos e qualquer que fosse o exército que alegavam que ela erguia. Selene suspirou e se levantou do sofá movendo suavemente ao entanto, apenas uma vez abaixando o corpo para passar os dedos pelos cabelos curtos dele, então passou-os pela bochecha dele, depois saiu silenciosamente do quarto levando consigo as sobras do bolo de chocolate. Selene estava ponderando se comer o restante do bolo de chocolate a deixaria seriamente enjoada quando virou o corredor e viu Dorian sentada no chão do lado de fora dos aposentos dela. O príncipe virou o rosto quando a viu, os olhos parando no bolo nas mãos de Selene. Ela corou e ergueu o queixo. Os dois não se falavam desde a discussão sobre Roland. Talvez o príncipe tivesse ido se desculpar? Bem feito. Mas, quando se aproximou e Dorian se levantou, Selene deu uma olhada na expressão dos olhos cor de safira do príncipe e soube que ele não estava ali para pedir desculpas. Está um pouco tarde para uma visita, disse ela como cumprimento. Dorian colocou as mãos nos bolsos e encostou o corpo na parede. O rosto estava pálido, os olhos assombrados, mas o príncipe deu um meio sorriso para ela. Está um pouco tarde para bolo de chocolate também. Andou saqueando a cozinha? Selene continuou do lado de fora dos aposentos, seus olhos percorrendo Dorian. Ele parecia bem, nenhum hematoma, nenhum sinal de ferimentos, mas havia algo diferente. O que está fazendo aqui? O príncipe evitou o olhar dela. Estava procurando Nehemia, mas as criadas dela disseram que ela havia saído. Entendi que tinha vindo para cá, então achei que vocês duas talvez tivessem saído para caminhar. Não a vejo desde esta manhã. Quer algo com ela? Dorian tomou fôlego irregular e a campeã percebeu subitamente como estava frio no corredor. Quanto tempo ficara sentado ali no chão congelante? Não, respondeu o príncipe balançando a cabeça como se estivesse se convencendo de algo. Não, não quero. Ele começou a ir embora. Selene começou a falar antes que ele percebesse que ela estava com a boca aberta. Dorian, o que foi? Ele se virou. Por um segundo havia algo nos olhos dele que lembrou Selene de um mundo que havia muito queimado. Um lampejo de cor e poder que ainda rodeava os pesadelos dela. Mas o príncipe piscou e aquilo sumiu. Nada. Não tem nada errado mesmo. Dorian saiu caminhando as mãos ainda nos bolsos. Aproveite o bolo, disse ele por cima do ombro e então se foi. Capítulo 19 Shaul 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 estava parado diante do trono do rei quase se matando de tédio enquanto fornecia o relatório do dia anterior. Ele tentava não pensar na noite anterior em como o breve toque dos dedos de Selene por seus cabelos e por seu rosto havia lançado uma pontada de desejo tão forte pelo corpo que o capitão teve vontade de agarrá-la e prendê-la ao sofá. Shaul precisara de todo seu autocontrole para manter a respiração equilibrada, continuar fingindo que estava dormindo. Depois que ela saiu o coração do capitão começou a bater tão forte que ele precisou de uma hora para se acalmar o bastante e conseguir dormir. Ao olhar para o rei naquele momento Shaul estava feliz por ter se controlado. O limite entre ele e Selene existia por um motivo atravessá-lo colocaria em xeque sua lealdade ao rei que estava diante dele. Sem falar no modo como isso impactaria a amizade entre o capitão e Dorian o príncipe se fizera pouco presente na última semana Shaul precisaria se obrigar ao vê-lo naquele dia. A lealdade do capitão era de Dorian e do rei sem lealdade ele não era ninguém sem ela teria desistido da família do título por nada. Shaul terminou de explicar os planos de segurança para o parque que chegaria naquele dia e o rei assentiu. Muito bem capitão certifique-se de que seus homens vigiem os arredores do castelo também. Sei que tipo de imundice gosta de viajar com esses parques e não quero essa gente perambulando por aí. Shaul assentiu considere feito. Normalmente o rei dispensaria com resmungo e um aceno mas naquele dia o homem apenas o avaliou. Um cotovelo apoiado no braço do trono de vidro depois de um momento de silêncio durante o qual o capitão imaginou se havia um espião do castelo de alguma forma espionando pela fechadura quando Selena o tocou. o rei falou a princesa Nehemia precisa ser vigiada de todas as coisas que o rei poderia dizer aquela era a que Shaul não esperava mas ele manteve rosto inexpressivo e não questionou as palavras que continham tanto significado implícito. Sua influência está começando a ser sentida nestes corredores e estou achando que talvez tenha chegado a hora de movê-la de volta para Ellui. Sei que já temos alguns homens vigiando-a mas também soube que havia uma ameaça anônima à vida de Nehemia. Perguntas rugiram dentro do capitão junto com a sensação crescente de pesar. Quem a havia ameaçado? O que a princesa tinha dito ou feito para lhe garantir a ameaça? Shaul enrijeceu o corpo. Não houve nada a respeito disto? O rei sorriu. Ninguém ouviu? Nem mesmo a própria princesa? Parece que ela tem alguns inimigos do lado de fora do palácio também. Pedirei que mais guardas viginhas aposentas dela e patrulhem a ala do castelo em que está. Vou alertá-la imediatamente da... Não há necessidade de alertá-la nem ninguém. O rei olhou de modo significativo para Shaul. Ela pode tentar usar o fato de que alguém deseje sua morte como vantagem para barganhar. Pode tentar se fazer de mártir de algum modo. Então diga aos seus homens que fiquem quietos. Ele não achava que nem Rime faria aquilo, mas Shaul manteve a boca fechada. Diria aos homens que fossem discretos. E não contaria à princesa nem a Selena. O fato de ele ser amigável com Nehrimer, o fato de ela ser amiga de Selena, isso não mudava nada. Sabia que Selena ficaria furiosa por ele não contar, mas Shaul era o capitão da guarda, lutara e sacrificara quase tanto quanto a campeã do rei para alcançar aquela posição. Ele permitira que ela se aproximasse demais quando a chamou para dançar, se permitira se aproximar demais. Capitão, Shaul piscou, então fez uma reverência baixa. Tem minha palavra, vossa majestade. Dorian estava ofegante, girava a espada no ar em um bloqueio, preciso que fez o guarda cambalear. A terceira partida e o terceiro oponente estava prestes a cair. O príncipe não dormia na noite anterior, nem conseguia ficar sentado naquela manhã, então foi até o quartel esperando que alguém o cansasse o suficiente para que a exaustão tomasse conta. Ele bloqueava e defletia os ataques do guarda. Só podia ser um erro? Talvez tivesse sonhado certos no momento errado. A magia havia sumido e não havia motivo para ele ter aquele poder quando nem mesmo seu pai tinha recebido o dom da magia. Ela estava adormecida na liagem dos aviliard e havia gerações. Dorian venceu a defesa da guarda com uma manobra fácil. Mas quando o jovem ergueu as mãos em sinal de derrota, o príncipe se perguntou se o guarda não havia deixado ganhar. Essa ideia fez um rosnado percorrer seu corpo. Ele estava prestes a exigir outra partida quando alguém caminhou tranquilamente até os dois. Posso me juntar? O príncipe encarou Roland, cujo florete mal parecia ter sido usado. O guarda olhou uma vez para o rosto de Dorian, fez uma reverência e encontrou outro lugar para ir. Dorian observou o primo o anel preto no dedo. Acho que não quer me enfrentar hoje, primo. Ah, disse Roland franzindo a testa. Quanto a ontem, sinto muito por aquilo. Se soubesse que os campos de trabalho forçado era uma questão tão sensível para você, jamais teria levantado o assunto ou discutido com o conselheiro Mullison. Cancelei a votação depois que você partiu Mullison ficou furioso. Dorian ergueu as sobrancelhas. Ah, Roland deu de ombros. Você estava certo? Não sei nada a respeito daqueles campos. Só assumi a causa porque Periton sugeriu que eu trabalhasse com Mullison, que tinha muito a ganhar com a expansão por causa dos laços com a indústria de ferro. E devo acreditar em você? Roland deu um sorriso de vencedor. Somos família? Afinal de contas... Família? Dorian jamais se considerara de fato parte de uma família? E certamente não fazia agora. Se alguém descobrisse sobre o que acontecera naquele corredor no dia anterior, sobre a magia que ele poderia ter, seu pai o mataria. Afinal, o rei tinha um segundo filho. Famílias não deviam exatamente pensar dessa forma, não é? Dorian foi a procurar Nehemi na noite anterior por desespero, mas a luz da manhã ficou feliz por não a ter encontrado. a princesa obtivesse aquele tipo de informação a respeito dele, poderia usar em vantagem própria, chantageá-lo quanto quisesse. E Roland começou a dar as costas. Por que não guarda suas manobras para alguém que se importe? Roland manteve o ritmo ao lado do primo. Ah, mas quem é mais digno do que meu próprio primo? Que desafio maior do que conquistar você para as minhas tramóias? Dorian lançou um olhar de aviso para Roland e e viu que o jovem sorria. Se ao menos tivesse visto o caos que enrompeu depois que você saiu, continuou Roland, enquanto eu viver, jamais me esquecerei do olhar no rosto de seu pai quando você gritou com todos eles. Roland gargalhou e, apesar de não querer, o príncipe percebia um sorriso se formando nos próprios lábios. Achei que o velho desgraçado entraria em combustão bem ali. Dorian balançou a cabeça. Ele já enforcou homens por terem no chamado por tais nomes, sabe? Sim, mas não se é tão bonito quanto eu, querido primo. Ficaria surpreso com o quanto é possível se faça far. Dorian reverou os olhos mas avaliou o primo por alguns instantes. Roland poderia ser próximo de Periton e do rei, porém, talvez só tivesse sido puxado para as armações do duque e precisasse de alguém que os guiasse na direção certa. E se o rei e os outros conselheiros achavam que poderiam usar Roland para conquistar apoio para suas negociações obscuras? Bem, então estava na hora de Dorian entrar no jogo também. O príncipe poderia virar o peão do pai contra ele mesmo? Entre eles dois, certamente poderiam influenciar parte suficiente do conselho e a se apor a mais propostas desagradáveis. Você realmente cancelou a votação? Roland gesticulou. Acho que está certo quanto a estarmos abusando da sorte com os demais reinos. Se quisermos manter o controle e precisamos encontrar um equilíbrio, enviá-los para a escravidão não vai ajudar. Pode apenas voltar mais pessoas para a rebelião. Dorian assentiu devagar então parou. Preciso ir a um lugar. Mentiu ele embainhando a espada, mas talvez eu veja no salão para o jantar. Roland deu um sorriso tranquilo para o primo. Tentarei reunir algumas damas adoráveis para nos fazer companhia. Dorian esperou até que Roland tivesse virado a esquina para ir até o pátio onde o caos o engoliu. O parque que a rainha havia encontrado para Roland o presente de Uli atrasado para o filho finalmente chegara. Não era um parque enorme, apenas algumas tendas escuras, uma dúzia de vagões com jaulas e cinco vagões cobertos tinham sido montados num pátio aberto. A coisa toda parecia bastante sombria, apesar da violinista tocando e dos gritos alegres dos trabalhadores correndo para terminar de montar as tendas a tempo de surpreender Roland naquela noite. As pessoas mal vagavam pela multidão, mas também o príncipe vestia roupas velhas e suadas e estava com a capa bem fechada ao redor do corpo. Apenas as guardas, altamente treinadas e cientes de tudo, repararam nele, mas entendiam a necessidade do anonimato sem precisar de ordens. Uma mulher impressionantemente linda saiu de uma das tendas, loira, esguia, alta e vestida em roupas emergiu carregando grandes mastros de ferro que Dorian duvidava que a maioria dos homens sequer conseguisse levantar. O príncipe passou por um dos grandes vagões cobertos, parando diante das palavras escritas com tinta branca na lateral. O parque dos espelhos veja ilusões e realidade colidirem. Ele franziu a testa, será que a mãe havia dedicado um minuto de consideração ao presente a respeito do que aquilo poderia parecer? De qual mensagem enviaria? Parques com as ilusões e os truques sempre beiravam abertamente o limite da traição. Dorian soltou uma risada de deboche. Talvez ele pertencesse a uma daquelas jaulas. A mão de alguém pousou em seu ombro e o príncipe se virou, deparando-se com Chau sorrindo. Achei que o encontraria aqui. Dorian não ficou nem um pouco surpresa por Chau tê-lo conhecido. O príncipe estava prestes a sorrir para ele também quando reparou em quem estava com o capitão. Selene estava parada ao lado de umas jaulas cobertas escutando pelas cortinas de veludo perto o que quer que houvesse dentro. O que estão fazendo aqui tão cedo? A abertura das cortinas só acontecerá à noite. Próximo a eles o homem pantaguélico começou a martelar pregos de trinta centímetros na terra congelada. Ela queria caminhar e Chau de súbito xingou violentamente. Dorian não queria muito mas seguiu o capitão quando ele foi a selena e puxou o braço dela da cortina preta. Foi perder a mão assim. avisou o capitão e selena olhou com raiva. Então deu a Dorian um sorriso de lábios fechados que pareceu mais um dar de ombros. O príncipe não mentira para ela na noite anterior sobre querer ver Nehemia mas também se pegou querendo vê-la até que a assassina surgiu com aquele bolo ridículo pela metade que obviamente tinha planos de devorar sozinha. Dorian poderia continuava dizendo a si mesmo ter algum traço de magia dentro de si. Próxima a eles a linda mulher loira se sentou em um banquinho e começou a tocar um alaudi. Dorian sabia que os homens e os guardas que começavam a se reunir em volta não estavam ali apenas pela bela música. Shaul mudou o peso do corpo entre as pernas e o príncipe percebeu que estava ali parado em silêncio sem dizer nada Selena cruzou os braços encontrou Nehemia ontem à noite Dorian tinha a sensação de que ela já sabia a resposta mas disse não voltei para o quarto depois que encontrei você Shaul olhou para Selena que apenas deu de ombros o que aquilo queria dizer então prosseguiu a assassina avaliando o parque precisamos esperar seu irmão para ver o que tem nessas aulas parece que os artistas já estão começando e estavam todo tipo de malabarista assim como engolidores de espadas e de fogo perambulavam acrobratas se equilibravam em coisas impossíveis encostos de cadeiras mastros camas de pregos acho que é apenas treino respondeu Dorian e esperava estar certo porque se Rollin soubesse que alguém havia começado sem a aprovação dele Dorian se certificaria de estar bem longe do castelo quando o chilique ocorresse humm falou Selena e foi mais para dentro do parque que fervilhava xaul xaul estava observando o príncipe com cautela havia perguntas nos olhos do capitão perguntas que Dorian não tinha intenção de responder então ele saiu andando atrás de Selena porque sair do parque seria muito parecido com estabelecer limites seguiram até o último e maior dos vagões no semicírculo improvisado de tendas e chalas bem-vindos bem-vindos gritou uma mulher idosa curvada e retorcida pela idade de um pódio na base das escadas uma coroa de estrelas adornava seu cabelo prateado e embora o rosto bronzeado estivesse flácido e manchado havia um brilho nos olhos castanhos dela olhem para meus espelhos e vejam o futuro deixem que eu examine a palma de suas mãos para que eu mesma possa dizer a idosa apontou com uma bengala retorcida para selena gostaria que eu lesse sua sorte garota dorian piscou então piscou de novo ao ver os dentes da mulher eram afiados como uma lâmina como os de um peixe e feitos de metal de ferro a assassina fechou o manto verde com força ao redor do corpo mas continuou olhando a velha dorian ouvira as lendas do decaído reino das bruxas em que as bruxas sedentas por sangue haviam destronado a pacífica dinastia crôs e então dividiram um reino pedra por pedra quinhentos anos depois ainda se cantavam músicas sobre as guerras mortais ao fim das quais os clãs dentes de ferro foram os únicos em pé no campo de massacre com rainhas crôxam mortas por todo lado mas a última rainha crôxam lançara um feitiço para se certificar de que enquanto as barreiras dos dentes de ferro oscilassem nenhum pedaço de terra daria vida ao clã entre em meu vagão coração cantarolou a idosa para Selena e deixe a velha baba pernas amarelas dar uma olhada em seu futuro e como dizia o nome despontando do vestido marrom da velha havia tornozelos cor de açafrão o rosto de Selena estava sem cor e Shaul foi até o lado dela e pegou o cotovelo da jovem apesar do modo como o gesto protetor fez o estômago de Dorian se contrair ele ficou feliz pelo capitão ter feito isso mas aquilo tudo era apenas um golpe aquela mulher provavelmente tinha colocado dentes de ferro falso e meias calças amarelas e se intitulava baba pernas amarelas para fazer com que os clientes do parque lhe dessem um bom dinheiro dinheiro você você uma bruxa falou selena a voz contida ela não achava que era um golpe pelo visto não o rosto da assassina ainda estava branco como a morte pelos deuses estaria realmente com medo baba pernas amarelas gargalhou a risada de um corvo e fez uma reverência a última bruxa de nascença do reino das bruxas para o choque de dor selena deu um passo para trás aproximando-se então de xaú levando a mão ao colar que sempre usava gostaria que eu lesse sua sorte agora não respondeu selena quase encostada em xaú então saia do meu caminho e me deixe continuar com meus afazeres nunca vi uma cliente tão pão dura baba pernas amarelas gruniu e ergueu a cabeça para olhar por cima dos três leio a sorte leio a sorte o capitão deu um passo na direção da mulher a mão na espada não seja tão grosseira com os freguesses a velha sorriu os dentes refletindo a luz da tarde enquanto ela o farejava e o que um homem que tem cheiro do lago prateado faria com uma velha bruxa inocente como eu um calafrio percorreu a coluna de dória e foi a vez de selena de pegar o braço de xaú e tentar puxá-lo para longe mas ele se recusou a se mover não sei que tipo de golpe está armando senhora mas é melhor tomar cuidado com a língua antes que a perca baba pernas amarelas passou a língua pelos dentes afiados como lâminas venha pegar honrou a mulher o desafio brilhou nos olhos de xaú mas selena ainda estava tão pálida que dória a pegou pelo braço levando a jovem para longe vamos disse ele e a idosa virou os olhos para o príncipe se realmente conseguia ver as coisas a respeito deles então o último lugar em que dória queria estar era ali xaú vamos a bruxa sorria para o príncipe enquanto usava uma das unhas longas e metálicas para retirar alguma coisa dos dentes podem se esconder a vontade do destino falou barba pernas amarelas quando os três se viraram mas ele vai encontrá-los em breve você está tremendo não estou não gruniu selena afastando a mão de xaú do braço já era ruim o bastante que dória estivesse ali mas que o capitão testemunhasse o encontro de selena com barba pernas amarelas ela conhecia as histórias lendas que lhe davam pesadelos violentos quando era criança um relato em primeira mão que um velho amigo lhe contou certa vez considerando que esse amigo desprezível a havia traído e quase a matado selena esperava que as histórias horríveis sobre as bruxas dentes de ferro fossem apenas mais mentiras contudo ao ver aquela mulher a campeã engoliu em seco ao ver aquela mulher ao sentir a estranheza que irradiava da velha selena não teve problemas para acreditar que aquelas bruxas eram capazes de consumir uma criança humana até que não sobrasse nada além de ossos limpos congelada até a alma agora ela seguia Dória que caminhava para longe do parque enquanto estava de pé diante daquele vagão tudo que queria por algum motivo era entrar nele como se houvesse algo esperando por ela lá dentro e aquela coroa de estrelas que a bruxa usava e então o amuleto começou a parecer pesado e quente do mesmo modo como ficara na noite em que selena viu aquele pessoa no corredor se alguma vez voltasse para o parque levaria Nehemi consigo apenas para ver se pernas amarelas era de fato quem alegava ser selena não dava a mínima mas para o que havia nas jalas não mais não com pernas amarelas roubando seu interesse ela seguiu Dória e Shaul sem ouvir uma só palavra do que os dois diziam até que de algum jeito chegaram ao estábulo real e o príncipe os levou para dentro eu ia lhe dar isto de aniversário disse ele a Shaul mas porque esperar mais dois dias Dorian parou diante de um curral você perdeu a cabeça exclamou Shaul Dorian sorriu uma expressão que selena não via havia tanto tempo que a fez se lembrar das longas noites passadas abraçada com ele do calor de sua respiração na pele dela o que você merece um garanhão astéreo preto como a noite estalava dentro do corral encarando o grupo com sabe os olhos escuros Shaul recuava com as mãos erquidas estão presente para um príncipe não Dorian estalou a língua besteira ficarei ofendido se não aceitar não posso Shaul voltou os olhos suplicantes para selena mas ela deu de ombros tive uma égua astéreo certa vez admitiu a jovem e os dois piscaram selena foi até o curral e ergueu os dedos permitindo que o garanhão sentisse seu cheiro o nome dela era Cassida a assassina sorriu com a lembrança enquanto acariciava o nariz macio como o veludo do cavalo significava a bebedora do vento no dialeto do deserto vermelho ela parecia um mar revolto como você conseguiu uma égua estéreo valem ainda mais do que os garanhões observou Dorian era a primeira pergunta normal que fazia selena em semanas ela olhou por cima do ombro para os dois e deu um sorriso malicioso eu a roubei do senhor de Xandria os olhos de Xau se arregalavam e Dorian inclinou a cabeça foi tão cômico que ela começou a rir juro por huir de que é verdade contarei a história outra hora a campeã recuou cutucando Xau para que se aproximasse do curral o cavalo bufou nos dedos do capitão e besta e homem se olharam Dorian ainda afitava selena com sobrancelhas franzidas mas quando ela o pegou encarando-a o príncipe se voltou para Xau está cedo demais para perguntar o que vai fazer no seu aniversário selena cruzou os braços temos planos disse ela antes que o capitão pudesse responder não quis parecer tão grosseira mas bem estava planejando a noite havia algumas semanas Xau olhou para ela por cima do ombro temos selena selena deu um sorriso adoravelmente venenoso para o capitão ah sim pode não ser um garanhão astéreo mas os olhos de Dorian brilharam bem espero que se divirtam interrompeu o príncipe Xau rapidamente voltou olhar para o cavalo enquanto selena e Dorian se encaravam quaisquer expressão familiares que ele um dia tivesse estampado no rosto havia sumido e parte dela a parte que passara tantas noites ansiosas para ver aquele rosto lindo realmente lamentou olhar para Dorian tinha se tornado difícil ela deixou os dois no estábulo com um breve boa noite parabenizando Xau pelo novo presente selena não ousou virar na direção do parque onde o som da multidão sugeria que Rollin tinha aparecido e descobria as jaulas em vez disso saiu correndo a escada acima para o calor dos aposentos tentando afastar as imagens dos dentes de ferro da bruxa e o modo como ela gritava para os três aquelas palavras sobre destino tão parecido com o que morte de serra na noite do eclipse talvez fosse intuição ou talvez fosse porque selena era uma pessoa horrível que nem conseguia confiar no conselho de uma amiga mas ela queria voltar para o mausoléu sozinha quem sabe Nehemia estivesse errada quanto a irrelevância do amuleto e selena estava cansada de esperar que a amiga encontrasse tempo para pesquisar a charada do olho ela voltaria apenas uma vez e jamais contaria Nehemia porque o buraco na parede tinha a forma de um olho o que seria a íris formava um espaço no qual se encaixaria perfeitamente o amuleto que usava no pescoço capítulo 20 morte falou selena e a d'abra em forma de caveira abriu um olho é muito grosseiro acordar alguém que está dormindo disse ele sonolento teria preferido que eu batesse na sua cara ele a olhou com raiva preciso saber uma coisa selena estendeu o amuleto este colar tem poder de verdade é claro que tem mas tem milhares de anos e daí morte bocejou é mágico coisas mágicas raramente envelhecem como objetos normais mas o que ele faz protege você como disse selena ele a afasta do mal embora você certamente pareça fazer o possível para se meter em confusão selena abriu a porta acho que sei o que ele faz talvez fosse mera coincidência mas a charada tinha palavras tão específicas talvez davis estivesse procurando pela mesma coisa que helena queria que selena encontrasse a fonte do poder do rei aquele poderia ser o primeiro passo para desvendar isso você provavelmente está errada falou morte quando selena passou por ele só estou avisando ela não deu ouvidos foi direto para o olho oco na parede e ficou na ponta dos pés para olhar através dele a parede do outro lado ainda estava vazia selena abriu o colar e cuidadosamente ergueu o amuleto até o olho e coube mais ou menos o folego dela ficou preso na garganta e selena inclinou o corpo na direção do buraco olhando pelas delicadas fitas douradas nada nenhuma mudança na parede ou na marca de weird girante ela ela virou o colar de cabeça para baixo mas teve o mesmo efeito selena tentou dos dois lados ao contrário inclinado e nada apenas a mesma parede de pedra vazia iluminada por um feixe de luar de alguma festa acima ela pressionou as mãos na pedra tateando em busca de alguma porta algum painel móvel mas é o olho de helena é apenas com o olho que se pode ver corretamente que outro olho existe você poderia arrancar o próprio e ver se cabe cantarolou morte da porta porque não funciona preciso dizer algum feitiço ela olhou para o sarcófago da rainha talvez o feitiço fosse desencadeado por palavras antigas palavras ocultas bem debaixo do nariz dela não era sempre assim que as coisas aconteciam selena recolocou o amuleto na pedra ah gritou ela para o ar da noite recitando as palavras gravadas aos pés de helena fenda do tempo nada aconteceu morte deu uma risada a campeã arrancou o amuleto da parede ah odeio isto odeio este mausoléu idiota e odeio esta charada e estes mistérios idiotas tudo bem tudo bem nehemi estava certa sobre o amuleto ser um beco sem saída e selena era uma amiga desprezível e horrorosa por ser tão desconfiada e impaciente falei que não iria funcionar então o que vai funcionar aquela charada faz referência a algo neste mausoléu atrás daquela parede não faz sim faz mas você ainda não fez a pergunta certa já fez dezenas de perguntas e você não me dá respostas volte outra começou morte mas selena já saíra batendo os pés escada acima selena estava parada na beira estéreo de uma ravina um vento frio do norte esvoçava seus cabelos já tiveram aquele sonho sempre o mesmo cenário sempre naquela noite do ano atrás de selena inclinava-se uma clareira rochosa e sem verde e diante dela estendia-se um abismo tão longo que desaparecia no horizonte estrelado do outro lado da ravina havia um bosque luxuriante e escuro farfalhando com vida e na beira gramada do outro lado estava o cervo branco observando-a com olhos antigos as enormes galhadas do animal brilhavam ao luar cobrindo-o de glória marfim exatamente como selena lembrava tinha sido em uma noite fria como aquela que ela ouvira pelas grades do vagão da prisão a caminho de endovier o lampejo de um mundo antes de ter sido queimado até as cinzas os dois se observavam em silêncio selena deu um meio passo na direção da beira mas parou quando pedrinhas soltas saíram rolando caindo na ravina não havia fim na escuridão daquele penhasco nenhum fim e nenhum começo tampouco rostos esquecidos às vezes pareciam que a escuridão a encarava de volta e o rosto da escuridão era o de selena sobre a penumbra ela poderia ter jurado ouvir a corrente de um rio meio congelado cheio de neve derretida das montanhas galhada do cervo um lampejo de branco o estampido de cascos na terra macia e a assassina ergueu o rosto da ravina o cervo se aproximou a cabeça agora inclinada como se a convidasse para se juntar a ele mas a ravina só parecia ficar mais extensa como a mandíbula de uma besta gigante abrindo-se para devorar o mundo então selena não atravessou e o cervo se virou os passos quase silenciosos enquanto o animal desaparecia entre as árvores emaranhadas do bosque eterno selena acordou na escuridão o fogo era apenas cinzas e a lua tinha se posto avaliou o teto as leves sombras projetadas pelas luzes da cidade e a distância era sempre o mesmo sonho sempre naquela única noite como se alguma vez fosse capaz de se esquecer do dia em que tudo que amava fora arrancado dela e em que acordara coberta do sangue que não era seu ela saiu da cama ligeirinha descendo ao lado caminhou alguns passos então parou no centro do aposento encarando a escuridão a infinita ravina que ainda a chamava ligeirinha cutucou com o focinho as pernas expostas da dona que abaixou o braço para acariciar a cabeça da cadela as duas ficaram ali por um momento olhando aquela escuridão sem fim selena saiu do castelo muito antes de o dia nascer quando ela não apareceu na porta do quartel do alvorecer xau aguardou dez minutos antes de marchar até os aposentos dela só porque selena não queria sair no frio não era desculpa para ser relaxada com o treinamento sem falar que o capitão estava particularmente interessado em ouvir a história de como ela roubara uma égua estéreo do senhor de xandria ele sorriu ao pensar nisso balançando a cabeça apenas selena teria a ousadia de fazer algo assim o sorriso sumiu quando ele chegou aos aposentos de selena e encontrou neiremia sentada na pequena mesa da antessala uma xícara de chá fumegante diante dela havia alguns livros empilhados diante da princesa e ela ergueu o rosto de um deles quando xau entrou o capitão fez uma reverência a princesa apenas falou ela não está aqui a porta do quarto de selena estava suficientemente aberta para revelar a cama vazia que já fora feita onde ela está os olhos de neiremia se suavizaram e ela pegou um bilhete que estava entre os livros tirou o dia de folga hoje falou a princesa lendo o bilhete antes de apoiá-lo se eu tivesse que adivinhar diria que está tão longe da cidade quanto se pode chegar com meio dia de cavalgada porque a princesa deu um sorriso triste porque hoje é o décimo aniversário da morte dos pais dela obrigada por acompanhar essa leitura comigo peço que você entre no grupo do telegram que é o primeiro link na descrição e ajude a apoiar esse projeto da fada te espero no telegram até os próximos audiolivros aqui no canal um super beijo e tchau